A Almada Conselho Rico em Gastronomia promove pelo nono ano consecutivo o concurso gastronómico. Convidámos o restaurante Galeria Vencedor 2013 e falámos com o Carlos Dias, que nos mostrou a refeição vencedora, com destaque para o prato principal, massa de línguas de bacalhau à moda da Almada. Carlos, o que é que temos aqui hoje para a entrada do nosso jantar? Peixinhos da Horta, uma coisa tradicional, não é mais do que o feijão verde cozido, escorrido, com o pomo que se preparou à parte, passa-se o feijão verde com esse pomo, frita-se e põe. E dá uma entradinha muito agradável que faz parte do nosso... E para acompanhar, temos um vinho branco, origami. Origami, da região de Mercado da Comissão de Setúbal, casta-moscatel. Um vinho muito agradável para acompanhar esta entrada. Vamos ter três vinhos, para cada prato temos um vinho. Um vinho para cada prato, a ideia é essa. Vamos provar como é que isto está. Vamos lá. Bora. Agora vamos ao prato principal, que é uma massa de línguas de bacalhau à moda aqui da Almada. Em que é que consiste este prato? Então, começa-se por cozer os camarões, com essa água onde se cozer os camarões, é onde se faz a massa. E essa água, mesmo a água, serve para fazer o estrongido, quando vão cozer as línguas. Depois mistura-se, há alguma mistaria na cozinheira. Qual o segredo deste prato? Não tem segredo, é mais para a invulgaridade de sabermos línguas de bacalhau, que antigamente sabia-se muito, sabia-se muito nessa zona, que é uma zona que estava muito ligada à seca do bacalhau, mas agora já não se usa, portanto, é por ser diferente. Para acompanhar, agora não temos branco, mas temos tinto. Tinto. Também origami. Origami, também da região da Polícia de Estúbal, basicamente castelão, que é a casta nobre da casta da Polícia de Estúbal. Vamos provar. Muito bem. Carlos, vamos encerrar a nossa refeição, não com a cereja no topo de bolo, mas com um pedinho de abado de friscos. Nem mais. Um prato muito agradável e uma sobremesa muito saborosa. Sem dúvida. A textura das 50 gramas que leva de torcinho branco com as 20 gramas de ovos faz com que ele seja um pedinho muito forte, mas muito, muito saboroso. Vamos acompanhar com um escatel. Um escatel de Estúbal, um licoroso da região da Polícia de Estúbal, que também marca origami. Já sabe, a Almada é um conselho rico em gastronomia, porque não vir experimentar uma refeição ao restaurante de galeria. O convite fica feito. A nossa. 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 Obrigado.